Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mel de cenoura para a nossa hidratação dos nossos cabelos, tá? A gente colocar no nosso creme de hidratação. Então, eu ralei uma cenoura aqui, ó, uma cenoura bem grande, raladinha, com 200 ml de água. A gente tá esquentando aqui, ó, tá? Aí a gente vai precisar também de uma xícara de açúcar cristal, tá? Ou pode ser o açúcar normal que você tiver na sua casa, tá? O açúcar refinado mesmo. A gente vai colocar aqui, ó, e vamos deixar até levantar a fervura e derreter o nosso açúcar aqui, o nosso mel de cenoura, tá? E depois que estiver quase prontinho, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? A gente vai deixar ferver aqui até soltar o sumo da cenoura. Tem bastante água ainda, ó, a gente vai esperar para a gente fazer um melado, tá? Quando estiver no ponto, eu mostro para vocês. Olha lá, gente, o ponto do nosso mel de cenoura, tá? Ó, já reduziu bastante, tá? E ó, deixa eu pegar uma colher aqui para mostrar para vocês, ó. E agora a gente vai esperar esfriar para colar. E aí depois eu venho com o restante dos ingredientes para vocês verem como a gente vai colocar nos vidrinhos, tá bom? Vai colar o mel aqui, ó. Deu bastante mel de cenoura, olha. Olha só. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esfriar. Depois eu vou mostrar para vocês a vitamina que a gente vai colocar ainda nesse melzinho aqui, para ele ficar super poderoso para a nossa hidratação. E depois eu mostro para vocês, colocando nos vidrinhos e colocando a nossa vitamina que eu vou mostrar ainda no decorrer para vocês, tá bom? Olha só, gente, o nosso mel de cenoura já esfriou, tá? Que a gente cozinhou lá por uns 10 minutinhos no máximo, tá? Lá, uma cenoura grande ralada com uma xícara de açúcar e 200 ml de água. A gente deixou reduzir. Tá aqui, ó. Agora que o nosso mel está pronto aqui, para a nossa hidratação, a gente vai colocar 20 gotas de vitamina A. Pode ser qualquer vitamina A. Você pode colocar duas ampolinhas daquela que é só uma inteirinha, né? Uma ampolinha pequenininha. Você coloca duas aqui no nosso mel de cenoura, tá? Eu vou colocar 20 gotas, tá? Olha só, gente. Agora a gente dá uma mexidinha aqui no nosso mel de cenoura. E vamos colocar num vidro, tá, gente? De preferência num vidro. Por que o vidro? É melhor que o plástico, né? Ó. O mel de cenoura. Mas se você tiver uma embalagem plástica, também serve. Mas a conservação com o vidro fica bem melhor, né? Ó, agora a gente fecha. E tá pronto o seu mel de cenoura para você colocar nas suas hidratações do seu cabelo. Aí quando você precisar, pega duas colheres de sopa, coloca no seu hidratante, tá pronto. Se você gostou desse vídeo hoje, dê o seu like, se inscreva no canal que eu volto com uma receitinha boa todos os dias para vocês. Tchau, tchau. Obrigado.